Não se via tanta rejeição desde o nascimento de Michel Temer. A população brasileira acostumada a reality shows sensacionalistas preferiu ao invés de votar, colocar dois presidentes no paredão. Ou se você é da Igreja Universal, na roça. Assim como no Big Brother Brasil, as eleições serão decididas na base do discurso sem sentido e por falta de afinidade, Bial. Imagina que você é um jurado de um reality show de cupcakes e precisa escolher entre dois sabores que você não gosta. E se vê então obrigado a escolher o que você menos odeia. Mas dentro de um desses cupcakes tem uma granada, que mesmo que você não escolha, irá explodir. Ou se você for velho demais para ter assistido reality shows de cupcakes, imagina que a democracia é como a banheira do Gugu e o sabonete é o seu voto. Duas pessoas se degladiam em posições desconfortáveis e humilhantes por ele. O sabonete troca de mãos até ser reduzido e engolido pelo ralo da democracia. E a única pessoa que ganha com isso é o Gugu liberado. A onda laranja finalmente chegou. É o João Amoedo? Não, é o João Dória. Depois de apresentar o aprendiz e disseminar informações falsas, ele continua seguindo os passos de Trump. E agora está a laranja. Assim como o aval do açaí. Que é uma laranja fantasma de um candidato que promete trazer de volta vários fantasmas e transformar a democracia num corpo sem alma. Assim como o de Henrique Meirelles. E quem ganha com isso é o Gugu liberado. Aê! Glória a Deus.